Transformar o seu corpo como um falso magro pode ser muito difícil. Enquanto o cara mais gordinho sabe que ele precisa focar na perda de gordura e no emagrecimento, e o cara mais magrão sabe que precisa focar no ganho de massa, os falsos magros como eu era ficam no meio assim, sem saber o que fazer. Eu já fui assim e eu só comecei a melhorar agora. Eu me sentia inseguro com a gordura, mas se eu emagrecesse, eu ficava só o palito. Mas se eu focasse no ganho de massa e comesse mais, eu virava uma bola e saia rolando. No vídeo de hoje eu vou revelar algumas dicas que me ajudaram demais na minha transformação. Como eu ganhei massa e também perdi gordura. Exatamente o que um falso magro quer. Antes de começar eu queria esclarecer que eu tô ligado que eu não tenho um shape insano, especialmente comparado com muitos youtubers da Maromba. E eu também não sou nenhum profissional da nutrição. O meu intuito é repassar a informação que eu aprendi pra vocês com esse vídeo. Muitas dessas dicas eu peguei de canais gringos e eu tô basicamente traduzindo pra vocês o que realmente me ajudou. Oh my god, e o cego, filha da puta! Agora bora pras dicas. Primeiro eu vou falar alguns dos erros que o falso magro comete, que atrapalha na sua evolução. E depois eu vou dar um passo a passo pra você conseguir de vez transformar o seu corpo esse ano. Seu objetivo não deve ser a perda de peso, e sim a sua composição corporal. Nessas duas fotos eu peso exatamente o mesmo tanto. A gente quer diminuir a gordura e aumentar a massa magra. O primeiro erro do falso magro é não focar em treinos de hipertrofia. Às vezes quando querendo perder aquela pancinha de Papai Noel, muitos falsos magros acabam fazendo só cardio. Como eu fiz quando comecei minha jornada. Parte do falso magro está no magro. Se você quer realmente mudar sua aparência e acelerar o seu metabolismo pra conseguir comer mais que uns grãozinhos de arroz. Fazer treinos de hipertrofia com a calistenia ou a musculação pode te ajudar bastante. E se você já tá treinando e não tá vendo muitos resultados, esses podem ser um dos erros que você tá cometendo. Não focar em ficar mais forte nos exercícios compostos, como agachamento, supino, barra fixa, flexão. E também não seguir uma rotina certa de treino que você faz semana a semana, mês após mês. O segundo erro do falso magro é fazer uma dieta de déficit calórico muito agressiva. Para conseguir perder gordura, você precisa estar em déficit calórico, que significa queimar mais calorias do que você consome num dia. Tipo queimar muita caloria e comer pouquinho em um dia, porque você quer emagrecer em uma semana. Leva uma perda de peso rápida e você perde toda a sua massa muscular e você não quer isso como um falso magro. Isso vai acabar se transformando de um falso magro para um falso magro menor. Se fizer isso, você vai ferrar o seu metabolismo e sua testosterona vai ficar baixa. O terceiro erro se junta com o outro, que é fazer cardio demais. Novamente, cardio é saudável e é importante para a perda de peso. Mas se você fizer demais, isso acaba te atrapalhando mais do que te ajuda. 30 minutos por dia já é o suficiente. É mais que possível eu conseguir evoluir sem contar calorias, sem usar uma balança de comida. Mas esses três cenários que eu vou dar de passo a passo, eles vão usar calorias exatas para você conseguir seguir usando uma calculadora. Então seria legal se você conseguisse contar, mas se você conseguir evoluir bem, mesmo sem contar calorias. Se você dormir bem, treinar bem, comer saudável, com proteína em toda refeição. Mas esse vídeo é para quem realmente está querendo mudar, então eu vou dar o passo a passo mais detalhado. Eu vou dar três diferentes cenários para falsos magros diferentes. Mas para todos, você vai querer focar bem no ganho de massa e comer 2 gramas de proteína por quilograma corporal. E também ter certeza que você está dormindo em volta de umas 8 horas por noite. Porque isso vai te ajudar demais na recuperação e também ajuda em tudo, né? As maiores diferenças serão na quantidade que você vai estar comendo. Eu vou deixar uma calculadora online de calorias e você vai achar suas calorias de manutenção usando seu peso, altura e idade. Aí você acha essas calorias que elas são muito importantes. Se você é um falso magro puxando mais para o lado do gordinho, já está com uma tetinha e um barrozinho, basicamente acima dos 20% de gordura corporal, é assim que você consegue emagrecer de uma maneira mais correta. Você pega suas calorias de manutenção, como eu falei antes, e você vai subtrair 250 a 500 calorias. Então você vai estar comendo em um déficit calórico de 250 a 500 calorias por dia. E se você fizer isso com constância, você consegue emagrecer. Após alguns meses de emagrecimento, você pode começar a fazer uma dieta reversa, onde você começa a adicionar calorias devagarinho para você conseguir começar a focar no ganho de massa e fazer um bulking e ficar grandão. Se você está mais para o lado do magrelo, do falso magro, significando que você está com um percentual de gordura mais moderado, em volta dos 15%, você primeiro faz uma fase de ganhos limpos, onde você vai tentar ganhar o máximo de massa possível, minimizando o ganho de gordura. Para achar a sua quantidade que você vai comer todo dia, pega suas calorias de manutenção e adicione 100 a 300 calorias a mais por dia. Isso vai ser o suficiente para te dar aquela energia extra, para você mandar um talo no treino e ganhar bastante massa. Aí você pode acabar ganhando um pouco de gordura no processo, mas vai valer a pena, porque depois você pode fazer igual no primeiro passo do outro falso magro, e tirar um pouco daquela gordura, mostrando todo o músculo que você cresceu, pai. Se você está no meio e não sabe se você quer ganhar massa ou perder gordura, você pode simplesmente comer as suas calorias de manutenção. Assim você tem energia para treinar bem e ganhar massa, e você não vai ganhar, tipo, nada de gordura. Se você estiver fazendo tudo certo, de dormir bem, treinar bem, comer proteína suficiente, o seu corpo pode até acabar usando um pouco daquela gordura como energia para conseguir ganhar músculo. Então você ganharia massa e perderia gordura ao mesmo tempo. Todas essas fases podem acabar se misturando, mas essa é uma ideia boa para começar. E para você conseguir realmente o seu físico dos sonhos, você provavelmente teria que fazer algumas fases de cutting e de bulking. Essas sendo fases onde você foca no ganho de massa e ganho de peso, e depois você perde um pouco. Aí você ganha um pouco mais e perde um pouco. Um a dois anos você consegue o físico da hora. Pode parecer que demora, mas vale muito a pena. E realmente só curte o processo, porque depois que você passa e cria hábito, é legal e automático, o tempo vai passar de qualquer jeito. Tipo como eu agora, eu estou um pouquinho mais retido, porque eu estou focando no ganho de massa. Aí daqui a alguns meses eu vou fazer um cutting para perder tudo e mostrar tudo o que eu ganhei nesse processo. Ah, e lembre-se, se você for adolescente, eu não recomendo focar demais na perda de gordura. Especialmente se você não for obeso. Tentar emagrecer demais pode afetar seus hormônios, sua altura. E também não é necessário, porque se você treinar bem, comer bem e dormir bem, mano, você vai evoluir demais, essa gordura aí vai tudo para os músculos. É só ter paciência e ter constância, tá ligado? Link da loja de roupa na descrição do canal. Tem acessório, tem roupa, tem short, tem casaco, acasalho, mano, tudo muito da hora. Para você já começar a ficar bonitão antes de botar o shape. Na moral, é uma maneira de vocês me apoiarem a ter esse canal e conseguir ganhar um din-din e fazer isso o meu trabalho, tá ligado? Eu realmente espero que essas dicas tenham te ajudado. Esses vídeos demoram bastante para fazer, então, por favor, deixa o like e se inscreve. Vocês são fera, tamo junto, falou, próxima vez que eu te ver, você vai estar 1% mais shapeado, pelo menos. Falou!